Fala nação, beleza? Eu sou Emerson Almeida e seja bem-vindo ao canal Almeida Flar, seu novo canal de notícias do Flamengo aqui no YouTube. Para quem me conhece, eu tinha o canal TV Rubro Negra, na verdade, datativo. São mais de 56 mil inscritos e infelizmente tivemos um problema com o canal junto ao YouTube. Ele foi todo desmonetizado e a receita também foi desativada. Já foram mais de 4 meses tentando normalizar o canal, mas não teve jeito. Então, eu estou aqui com o novo canal Almeida Flar e de pouquinho em pouquinho, eu estou migrando todos os inscritos, pelo menos a maioria deles, para cá para o canal Almeida Flar. Então, já peço a sua inscrição, inscreva-se aqui no canal e também deixe seu like, que é muito importante para o vídeo e também para o canal, beleza? Galera, o primeiro reforço anunciado pelo Flamengo em 2019, o zagueiro Rodrigo Caio foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira 3 no CT Ninho do Urubu. Diante dos jornalistas, o defensor, galera, falou aí sobre a chance de retomar a carreira após ter um 2018 em baixa no São Paulo, onde enfrentou lesões e foi para o banco de reservas. Abre aspas para o zagueiro. Quem não sonha um dia em jogar no Flamengo? Nós, jogadores, temos esse sonho. Acredito que a maioria dos jogadores tem esse sonho de jogar no Flamengo. Pela estrutura, por tudo que representa no futebol brasileiro e mundial, me sinto muito honrado. É a grande chance de retomar minha carreira, declarou aí o jogador que atingiu o seu auge, conquistando o ouro olímpico com a camisa brasileira nas Olimpíadas de 2016. Fecha aspas. Assim como já havia feito em suas redes sociais, Rodrigo Caio fez questão de demonstrar toda a sua gratidão ao São Paulo, clube onde foi formado e defendeu desde os 12 anos, mas lembrou que agora inicia um novo ciclo. Abre aspas. Minha passagem pelo São Paulo foi muito boa. Pude sempre fazer meu melhor, inclusive chegar na seleção, mas hoje estou no Flamengo. Fica minha gratidão por tudo o que o São Paulo fez pela minha carreira. Agradeço aos funcionários também, mas a partir de hoje encerro este ciclo e entro numa nova etapa que espero que seja muito vitoriosa. Vim para cá para entrar para a história do Flamengo, disse o zagueiro. Fecha aspas. O zagueiro também revelou já ter acontecido uma breve conversa com o técnico Abel Braga e demonstrou toda a sua admiração pelo seu novo companheiro de zaga, o experiente Juan, a quem o classificou como um espelho. Abre aspas. Tive uma pequena conversa com o Abel. Fico muito feliz em trabalhar com ele. Dos jogadores que trabalharam com ele, todos me deram as melhores recomendações, dizendo ser um cara correto. Já o zagueiro Juan é um ídolo para mim, cara que eu sempre me espelhei, pelo estilo de jogo, como encara e joga futebol. É um cara que vou aprender muito aqui. Já tinha contato, agora poderei jogar ao lado dele e estar no mesmo ambiente que ele. Destacou o zagueiro. Fecha aspas. O Rodrigo Caio, galera, assinou o contrato com o Flamengo até o fim de 2023. Além dele, o clube sonha em contratar o zagueiro Dedé do Cruzeiro. Outra notícia, galera, em destaque, é que o Flamengo fez uma proposta de 43 milhões de reais por meia do Cruzeiro. O que era apenas um interesse, virou, galera, uma proposta. O Flamengo formalizou uma oferta para ter a Rascaeta. Agora, o empresário do jogador levará à mesa do Cruzeiro e que irá analisar. O valor oferecido é de 10 bilhões de euros, cerca de 43 milhões de reais. A informação inicial, galera, é do repórter Samuel Verâncio, da rádio Itatiaia. Com o contrato até 2021, o uruguaio tem multa recisória que gira em torno de 120 milhões de reais. No entanto, os direitos econômicos do meia são divididos e o Cruzeiro tem a menor parte, cerca de 25%. 50% pertence ao defensor do Uruguai e os outros 25% aos investidores. Aos 25 anos, a Rascaeta disputou a Copa do Mundo de 2018, mas acabou não indo bem, frustrando os planos da Raposa de uma venda para a Europa. No Flamengo, galera, o atleta poderia servir como reposição a saída de Lucas Paquetá, que foi para o Milan da Itália. Além disso, o futuro do jogador Diego Ribas está indefinido no clube e um novo espaço no setor de meio de campo pode ser aberto. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Em breve eu volto com mais notícias sobre Flamengo e a Rascaeta e também da novela que se estende aí entre Flamengo e Dedé também do Cruzeiro, beleza? Então é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like também no vídeo e me segue lá no Instagram, beleza? No arroba EmersonAlmeida87 e também no Twitter é arroba AlmeidaFla com dois L's. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Falou? Então é isso. Um forte abraço. Até a próxima e saudações, rubro-negras! e saudações, mudanças, 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 mudanças... E saudações, mudanças, mudanças... Obrigado.